Exportar para 90 países é um dos diferenciais que torna a FANEM, fabricante de produtos neonatais, laboratoriais e de biossegurança, uma referência tão sólida no seu segmento. Seu diretor executivo, Djalma Rodrigues, respondeu algumas perguntas, especialmente para a TV Apex Brasil. Você vai ver que suas respostas são tão sólidas quanto a empresa que ele representa. A parceria da Apex foi um momento sui generis que aconteceu na nossa vida. Nessa oportunidade, eu era presidente da BIMO, da Associação dos Fabricantes de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratório. E naquela oportunidade surgiu o sistema regulatório, o sistema de apoio às exportações pela Apex naquele momento. E o que eu posso testemunhar aqui é que a Apex foi responsável por uma mudança total dos nossos protocolos de atuação no exterior. E através dessa atuação com a Apex conjunta, e juntamente com a nossa associação, nós pudemos trilhar caminhos antes nunca percorridos e que fez com que nós crescêssemos bastante bem na área internacional, a tal ponto de termos até uma fábrica na Índia. A escolha da Índia foi um desejo muito grande da minha falecida esposa, a doutora Marlene Schmidt, que conjuntamente com o grupo familiar da empresa FUNNY, resolveu começar uma atuação de internacionalização, visando buscar o que mais importante nós temos no nosso esboço de trabalho, que é a busca da internacionalização, promovendo nossos produtos no exterior. E por que escolhemos a Índia? Porque a Índia, além de ter uma grande quantidade populacional, nasce um bebê por segundo naquele país. e sabe-se claramente que as atenções aos bebês na Índia ainda carecem de muitas melhorias com os protocolos que sabemos que têm que ser implantados naquele país. Cinco anos de presença na Índia pode ser dividido em duas partes. A primeira parte foi dois anos em que estivemos em Nova Delhi e ali nós tivemos um escritório por dois anos, enquanto estávamos fazendo um estudo prospectivo maior de onde nos fixarmos naquele país. Após esses dois anos, nós resolvemos instalar a fábrica na cidade de Bangalore e aí estamos praticamente no terceiro ano de atividade. E os maiores desafios que estamos encontrando é justamente implantar uma fabricação local onde a busca de fornecedores é uma das coisas mais difíceis, uma vez que temos que desbravar todo o conhecimento do mercado indiano. Primeiro, entender que exportação é uma coisa muito séria quando se resolve introduzir produtos no exterior. Segundo, ele deve ser associado da Abimo, que ali ele recebe toda a orientação de como se conduzir no mercado interno e externo e, principalmente, tendo esse apoio logístico da associação, o guarda-chuva da Apex vem conjuntamente ajudá-lo nas ações que requerem a sua introdução no mercado internacional, desde os protocolos mais simples até chegar a um estágio de uma empresa mais presente, mais experiente dentro do mercado internacional.